Estamos meditando a Via Sacra do verdadeiro amor sob o olhar de Nossa Senhora das Lágrimas. E você pode viver conosco essa jornada espiritual de preparação para a Páscoa. Na quarta estação da Via Sacra, Jesus se encontra com sua Mãe Santíssima. Adoro-vos, meu Jesus, que por amor derramastes vosso precioso sangue por mim. Meu adorável Jesus, vejo-vos no caminho doloroso do Calvário carregando uma pesadíssima cruz. Além disso, contemplo-vos com o coração despedaçado ao encontrar-des vossa terna Mãe com a alma angustiada ao ver-vos assim tratado. Meu adorável Jesus, que devo aprender neste quadro comovente? Alma que me ouve, é do amor que estamos falando. Nessa cena desejo dar-te a lição que eu pratiquei primeiro. Ao encontrar-me com minha Santa Mãe, podia, como Deus, largar a minha cruz, ir ao seu encontro e lançar-me nos seus braços maternos. Mas assim não fiz. Deixei-a na sua grande dor e continuei minha trajetória. Será que meu coração foi insensível às penas de tão boa mãe? Ah, não! Assim procedi porque a lei do amor é o sacrifício. Amando-te infinitamente, não me poupei nem a minha mãe, cujas dores irão mais tarde beneficiar seus pobres filhos. Aprende esta lição que hoje te dou. Quando se ama, tudo se sacrifica pelo objeto amado. Quando eu te pedir um sacrifício, se ele te custar, lembra-te desse meu generoso amor, que não me deixou poupar-me nem poupar a criatura que mais amo, a minha mãe. Meu adorável Jesus, gravai no meu coração e na minha alma tão santas lições, para que tudo o sacrifício por vosso amor. E vós, ó Virgem Santíssima, minha mãe das lágrimas, suplico-vos pela dor que experimentastes nesse doloroso encontro, que me deis a energia necessária para cumprir os desígnios de amor de meu adorável Jesus crucificado. Rezemos a Coroa das Lágrimas. Iniciemos a Coroa das Lágrimas. Em-nos aos vossos pés, ó Dulcíssimo Jesus crucificado, para vos oferecer as lágrimas daquela que com tanto amor vos acompanhou no caminho doloroso do Calvário. Fazei, ó Bom Mestre, que nós saibamos aproveitar a lição que elas nos dão para que, realizando a vossa santíssima vontade na terra, possamos um dia nos céus vos louvar por toda a eternidade. Amém. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama nos céus. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama nos céus. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama nos céus. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra. E que mais vos ama nos céus. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra. E que mais vos ama nos céus. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra. E que mais vos ama nos céus. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra. E que mais vos ama nos céus. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Vossa Mãe Santíssima. Nós vos pedimos que junteis os vossos pedidos aos nossos, a fim de que Jesus, Vosso Divino Filho, a quem nos dirigimos, em nome das Vossas Lágrimas de Mãe, ouça as nossas preces e nos conceda, com as graças que desejamos, a coroa da vida eterna. Amém. Por Vossa Mansidão Divina, ó Jesus Manietado, salvai o mundo do erro que o ameaça. Ó Virgem Dolorosíssima, as Vossas Lágrimas derrubaram o Império Infernal. Amém. Amém.